Eu sei, eu sei, você deve estar aí sem entender direito a ligação entre o Rambo e o Ghost Recon, mas calma aí, assiste o vídeo até o fim que você vai entender tudo direitinho. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui mais um pouco sobre Ghost Recon Breakpoint, mais precisamente sobre o ano 2 de Ghost Recon Breakpoint, ok? E por que eu acho que o Rambo pode sim dar as caras em Auroa logo, logo, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like aqui embaixo pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Ao final, deixe aqui o teu comentário pra poder a gente desenvolver melhor o assunto. Esse tipo de conversa é sempre bem interessante, a gente consegue elevar bastante o nível da conversa nesses debates aqui, beleza? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho e tal. Faz o protocolo todo aí que você sabe como é e assim você não vai perder nenhum vídeo novo, nenhuma live e nem nada. Vamos pro vídeo. Então, senhores, todo mundo sabe que uma das coisas mais comuns hoje em dia são aí os crossovers, né? Entre personagens de franquias de obras da década de 80, de 90 e tal e os games atuais, né? Eles se misturam várias vezes. E aí são inúmeros os exemplos que eu posso citar aqui, desde o Freddy Krueger dando as caras aí no Dead by Daylight. Aliás, são inúmeros os crossovers do Dead by Daylight, né? Como o Pyramid Head do Silent Hill, o Mike Myers de Halloween. Enfim, são vários aí, eu não vou lembrar todos aqui, mas realmente tem muitos. Tem o Jigsaw, né? Dos jogos mortais também. Enfim, realmente são muitos. Inclusive o Dead by Daylight, ele consegue trabalhar muito bem isso, né? Eu acho bem interessante. A gente teve também o Alien aparecendo em Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, que também já promoveu vários outros crossovers, como o Spawn, o Letterface, o próprio Robocop, já apareceu também. Robocop, inclusive, que eu também acho que teria um excelente espaço aqui dentro do Ghost Recon Breakpoint, né? E se quisessem jogar pra cá também, ia cair como uma luva. Teve também a Arlequina, que apareceu no Fortnite. Aliás, o Fortnite também promove vários crossovers, né? Mais recentemente, eu vi que os heróis da Marvel estavam baixando por lá também. Então, é uma coisa que tá virando moda, né? Esses crossovers aí, dá sempre muito certo. E as empresas estão investindo cada vez mais nisso. Uma outra coisa que tem se tornado bem frequente são os múltiplos licenciamentos. Ou seja, quando uma empresa que tem aí os direitos de algum personagem, ela vai e oferece esse personagem pra que ele apareça num crossover em algum game, por exemplo, pode ter certeza que logo, logo ele vai aparecer em quadrinhos, ele vai aparecer em cadernos, em action figures, em adesivos, em banca de revista, ou até mesmo em outros games, né? Ou seja, quando eles decidem colocar o personagem na rua pra poder vender, digamos assim, né? Quer dizer, no caso, tecnicamente seria alugar, né? Já que um licenciamento é como se fosse meio que um aluguel de imagem. Mas enfim, quando eles põem pra alugar esses personagens, eles colocam pra quem quiser. E aí, nós temos aqui duas coincidências bem interessantes, né? Vamos entender. Em 2015, chegou ao Mortal Kombat X, ou Mortal Kombat X, enfim, como você preferir chamar, chegou o Predador, ok? E, em 2017, ele chegou a Ghost Recon Wildlands. Já em 2019, foi lançado o Exterminador do Futuro, agora no Mortal Kombat 11, que é o mais recente, né? E agora, em 2020, o mesmo personagem chega a Ghost Recon Breakpoint. Entenderam? Uma espécie de um padrão aí. Eu comentei agora há pouco que esses casos aí, eles se tratavam de coincidências, mas a verdade é que muito dificilmente seja isso. Como eu já falei aqui, quando uma empresa tem os direitos de algum personagem e ela decide oferecer ele pra que ele apareça num crossover aí e tal, pode ter certeza que ela já procurou vários outros estúdios, várias outras empresas oferecendo a mesma coisa. E se ela fechar com outros, pode ter certeza que esse personagem vai aparecer nas mais diversas mídias por aí. Então, pode ter aí a mais absoluta certeza que o cara que visitou a Netherrealm naquela época oferecendo o Predador pra poder aparecer ali no Mortal Kombat X, deve ter sido o mesmo cara que bateu na porta da Ubisoft oferecendo o Predador pra Ghost Recon Wildlands, né? E claro que a mesma lógica se aplica ao Exterminador do Futuro, né? Que foi oferecido a ambas as empresas. Falando um pouco mais agora sobre especificamente o tema do vídeo, recentemente o Rambo foi anunciado como o novo personagem jogável de Mortal Kombat XI, vocês devem ter visto. E aí eu automaticamente pensei, porra, tá aí um personagem que ia se encaixar perfeitamente num evento de Ghost Recon Breakpoint, beleza? E se a gente levar em consideração o Predador e o Exterminador do Futuro, que apareceram primeiro em Mortal Kombat e logo na sequência vieram pra série Ghost Recon, pode ser que o Rambo seja o próximo sim. Notaram a lógica? Pra quem não conhece, se é que tem alguém que não conhece o Rambo, né? Enfim, mas eu acho interessante trazer algumas informações aqui pra poder dar uma contextualizada no negócio, né? O Rambo, ele é um boina verde, ok? É um ex-combatente da Guerra do Vietnã, é um veterano de guerra, ele foi criado aí pelo David Morrell no livro First Blood, de 1972, mas claro que todo mundo conhece esse personagem exatamente do filme de 1982, né? Que leva o mesmo nome do livro. O nome do filme seria Rambo First Blood, que aqui no Brasil foi traduzido como Rambo programado pra matar. Brasil, né? Brasil sempre envergonhando a gente com essas traduções que ninguém entende. vai entender, né? Mas beleza, até aí tudo bem, né? Acho que ninguém discorda aqui que o Rambo realmente seria um tema bem interessante pra um novo evento de Ghost Recon Breakpoint. Mas aqui a gente tem uma questão, e essa questão é como ele seria inserido na história do game. E aí eu estive pensando em algumas possibilidades pra ver como isso ia acontecer, e pra mim parece bem lógico se ele aparecesse, por exemplo, numa daquelas câmaras criogênicas no centro de criogenia de Auroa, entendeu? Seria uma coisa meio Capitão América, sabe? Um cara do passado que foi conservado em sono criogênico e, enfim, ele foi mantido até a data atual até ele ser despertado. Inclusive eles poderiam usar até aquelas piadas, né? Aqueles alívio cômicos que normalmente se faz com personagens que vêm do passado, pra época presente e tal, esse tipo de coisa. Até nisso eu acho que daria muito certo. Já sobre a missão em questão, imagina aí uma missão do tipo... Jace Skel chama a gente em Arrow, e aí ele conta que os lobos tomaram conta do centro de criogenia, né? Que eles estão procurando pelo corpo de um soldado especificamente, que tá em uma das câmaras. Esse soldado seria o John Rambo, né? O corpo desse soldado de altíssimo padrão que eles estariam procurando seria usado pra um experimento aí pra poder tornar o cara um super soldado ou um super ciborgue, não sei. Como aparentemente era a ideia inicial do Transcendence e por aí vai. Acho que até nisso daria pra casar direitinho com a história do game, né? A nossa missão, claro, ia ser resgatar o Rambo do centro de criogenia antes que os lobos colocassem as mãos nele, né? E aí, enfim, a gente poderia entrar de uma forma um pouco mais furtiva, a missão até poderia meio que obrigar a gente a entrar de uma forma mais furtiva, e na hora de sair, iria disparar alguma alarme, alguma coisa do tipo, e aí o Rambo ia assumir lá a minigun, ia sair metendo bala em todo mundo, a gente ia ter que proteger ele e tal, esse tipo de coisa, e aí a gente teria que extrair ele até Aron, né? E aí ele ficaria em Aron. Enfim, alguma coisa do tipo. E aí, se você tá assistindo aqui e acha que eu meio que tô viajando e tal, esse tipo de coisa, não esqueça que nessa história do Breakpoint tem missões secundárias muito, mas muito mais viajadas que isso aqui que eu tô falando, né? Isso aqui é besteira, é bem besteira perto do que eu já vi nessas missões secundárias do Breakpoint. Tem muita coisa bizarra aí. Sem falar que a própria missão do Exterminador envolve até viagem no tempo, meu amigo. Olha só. Quem diria, né? E tem outra coisa também. O próprio tema da criogenia, dos corpos conservados em câmaras criogênicas, ele é abordado na própria história. Tem uma missão secundária que a gente tem que coletar uns dados de uma câmara criogênica, a gente tem que ir até o hospital de Auroa, depois tem que ir até o centro de criogenia de Auroa e tal. E tem também aquela missão que é uma missão principal que a gente tem que coletar dados a respeito do marido da Paula Madeira. Entendeu? Então, o próprio game, ele já tem esses elementos dentro da história dele. Entendeu? Então, eu acho que não é tão viajado assim, não. Eu acho que tem coerência, inclusive, nisso aí, né? Mas, enfim, digam aí vocês o que é que vocês acham disso, né? Comenta aí embaixo. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então, torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ok? Ou fazer parte do nosso Squad Tático que você vê por aqui, fazendo as gameplays, jogando nas lives aqui, enfim. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte do nosso Squad, ok? Valeu, falou e até a próxima. E aí E aí 1, 2, 1, 2, 3, 4.